Chegou a nossa vez O que é que cê pode chupar, que cê pode lamber, que cê pode lamber, mas é sem machucar E você pode chupar, que cê pode lamber, você pode morder, mas é sem machucar O que é que cê pode chupar, que cê pode lamber, que cê pode lamber, mas é sem machucar E a cabecinha, e a cabecinha, e a cabecinha, e do pirulito, do pirulito, a cabecinha E a cabecinha, e a cabecinha, e do pirulito, do pirulito, a cabecinha E a cabecinha, e a cabecinha, e da cabeça que é sucesso Tava no bolso lotado, cheio de mulher, que troca um valeu ansado, vendendo o que você quer Tava no bolso lotado, cheio de mulher, que troca um valeu ansado, vendendo o que você quer Você pode chupar, que cê pode lamber, você pode morder, mas é sem machucar E você pode chupar, que cê pode lamber, você pode morder, mas é sem machucar O que é que cê pode chupar, que cê pode lamber, que cê pode lamber, mas é sem machucar E a cabecinha, e a cabecinha, e a cabecinha, e do pirulito, do pirulito, a cabecinha E a cabecinha, e a cabecinha, é orgia e alegria A cabecinha, e a cabecinha, e a cabecinha, e do pirulito, a cabecinha E a cabecinha, e a cabecinha, e do pirulito, o que é que cê pode chupar, que cê pode lamber, que cê pode morder, mas é sem machucar